Então, maluco, vamos falar um pouquinho sobre a diversidade nos meios de entretenimento e tal, questão de etnia, talvez culturas e tal, e como a maioria das pessoas não gostam muito disso, porque quando é feito de maneira correta, que seria gradativamente, no quesito, por exemplo, em uma criação de um novo universo, no caso do Marius Morales e tal, com o Homem-Aranha, você tem, o Peter Parker existe ainda, o Homem-Aranha dele existe ainda, esse daqui é um Homem-Aranha diferente, Batman do futuro é um Batman do futuro, entendeu? Do futuro, o Bruce Wayne já viveu a vida dele, o Batman que você conhece ainda existe, mas quando você pega e diz, não, o personagem que você gostava, ou o personagem que foi estabelecido há muito tempo que era desse jeito, não, ele agora é de outro jeito, porque, bem, precisa ter diversidade, representatividade na mídia. Tem os caça-fantasmas? Pois é, mano, vamos fazer tudo mulher? Assim, não de uma maneira orgânica, dentro do roteiro, você passando o manto dos caça-fantasmas antigos e tal, não, vamos dizer simplesmente, elas são todas mulheres e pronto, se você disser que é ruim e forçado, é machista. Aí, quando o filme for um fracasso, lógico, a culpa é do machismo, não, claro que é do machismo. Ou, sabe, um personagem que você goste, ou um personagem assim que já é estabelecido, você simplesmente diz, bem, ele é gay agora, por quê? Porque, ah, bem, diversidade, entendeu? Gay existe, pessoas gays existem. Não vamos criar um personagem LGBT para pegar essa comunidade e realmente representar ela de uma maneira efetiva e junto com, por exemplo, um quadrinho só desse personagem, a gente, sabe, tratar de coisas desse tipo, sabe, da comunidade LGBT. Não, vamos pegar um personagem que já existe e simplesmente dizer que agora ele é gay. Entendeu? Porque as pessoas não gostam, porque é forçado, mano. Você não pode simplesmente chegar e dizer, não, agora é desse jeito. Os tempos estão mudando, você tem que apagar tudo antes e aceitar o novo, sem qualquer questionamento. E, sabe, eu não tenho argumento para dizer o porquê. O meu único argumento é que se você discordar, é porque você é machista, taxista, racista, entendeu? A diarista. É isso. Esse é o problema. E, bem, pessoal, não esqueci de clicar nesses dois vídeos aqui, para lugares diferentes e tudo mais, contraídos. Comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e tal, a minha opinião. E caso você tenha algum problema e tal com descaracterização de personagens, por exemplo, você pode pegar a Remiune agora, ela é morena, entendeu? Naquela peça lá. Por quê? Bem, porque sim. Sim. Porque sim. Simples. Sim.